Acompanhando já de muito, muito tempo, né, Dunk? Desde os primórdios aí das minhas narrações aqui do Free Fire, então eu fui, eu fui com eles, eu não tenho como. Mas vamos, vamos lá que já começou, já tem jogador nocauteado, inclusive. É isso, meu amigo, E1 já começa com a primeira trocação, e é justamente contra o time do Royce. Olha aí, a equipe da KR tem dois jogadores nocados, resta o Doc e o Keyler, e pelo visto os jogadores estão naquela guibada. Mas a equipe da KR tem um Doc partido pra cima do jogador da E1, Dolin vai deitando a deusa, na verdade, a equipe da E1 é jogador das crianças no meio da trocação. O Doc vai pro chão, é nocado pelo Dolin, a equipe da E1 vem fazendo essa troca muito bem, a KR sai com um jogador, não melhor, três jogadores e sai prejudicada. Um começo de queda muito quente, repulsou. Exatamente, início pegadíssimo ali com algumas eliminações já. Dá pra voltar pra partida, mas a cara não vai não, hoje não, a Raiz só pegou a kill, e a primeira equipe já caiu com um minuto e meio de queda. Opa, fala comigo. A Revela tá sem tag, vai ser todo mundo demitido, tá? A galera tá com a tag da Gord aí, ó, já tô avisando, hein, se na próxima rodada não tiver tag, tá todo mundo na rua. Ih, alô, Luan é bela, ó, tá sendo cobrado pelo chefe, hein, gostei. Mas olha, Falcons no aberto e o Juruba vai mandando bastante dano, e quem vai pegando o nocaute é o Rickon. Jogadores dos Crias, pega a segunda eliminação da equipe, na verdade a terceira, e a Falcons tem apenas um jogador de pé, o White. E ele tá correndo, o Jota tá ali, ó, no pescoço dele. O White vai partindo, vai partindo e vai levantando o seu companheiro, são dois jogadores agora da Falcons. A equipe dos Crias não para de ir pra cima, tem três eliminações e vem muito quente. O White vem pela esquerda o menor, tá alfado, é o primeiro, vai pro chão, o segundo vai caindo também, o White vai caindo e voltando pro lobby. Crias quente de mais cinco kills em três minutos e meio, o Rickon soa. Observando os jogadores da WID revela, estão os três juntinhos, e é muita granada, vem voando, o Wolf parte, tem o Delta bem ruxando, são três da WID partindo. E agora sim, eles querem o primeiro, já voltou no chão o Dodd, o Tolinho vai caindo também, restam dois da E1, e a WID revela vem se dando muito bem. Fake vai caindo, o Wolf, último jogador de pé, ele tá com um e a dois, tenta, consegue nocar o primeiro, tá com certeza de vida, vem o Abate pra cima dele. E o One volta pro lobby, vem que o ID revela é gol, é show. É, o ID revela mostrou que não veio pra brincadeira, trabalharam muito bem, mais um confronto aqui na tela, olha só o que tão fazendo. Ih, rapaz, e a fúria foi pro lobby, o 6ix9ine vem pro outro lado, a equipe da JF tá muito confiante, vem de vários títulos, e os jogadores estão muito bem. As crias vem trazendo todo mundo de volta, MRC é o primeiro a cair, os crias do outro lado vão pegando eliminações, a JF está imparável. Só tem o JN trem vivo contra todo mundo, e ele vai tentar sair com vida, e a Team Solid vem chegando do outro lado, repulsor. É isso que eu ia falar, a Team Solid tá chegando, tá maltratando as duas equipes, vão pegando eliminações, só tem um jogador da JF de pé, complicou, e a Team Solid vem pra cima com tudo. É, não para não, a JF Amargo, um top 6, repulsor. Exatamente, e olha, que maldade da Team Solid chegar no meio desse confronto que já tava rolando ali, é o famoso third party, né, quando três equipes se encontram, estão bem posicionados na safe, só que as crias tem uma jogadora do lado de fora, tá passando pela região de Potink, e os crias do outro lado pegando kills pra cima da Falcons. As crias tem duas jogadoras de pé, a Falcons tem dois jogadores também, mas o Santos foi pro chão, o White é o último sobrevivente, ele parte da Team Mini, e os jogadores dos crias vão cercando ele. O Krust acabou voltando pra partida, e o Santos vai ser levantado pelo White, não, 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 o jogo avançou, pegou eliminação, é Krust contra quatro, é Krust contra todo mundo dos crias. Ele conseguiu finalizar um jogador, pelo menos, vai rodando o seu kit, JV encosta nele, são dois dos crias, a Falcons vem chegando, o Krust, é o JV contra ele, é um x1, parou pra rilar o Juruba, e vai ficar um 2x1. A vantagem numérica volta pros crias mais uma vez, tem o pezinho, manda a primeira bala, passou no vazio, o Krust está literalmente numa situação horrível, porque a safe não está pra ele, e a equipe dos crias partem, eles têm a vantagem numérica, o JV partiu, mandou a primeira no peito do Krust, Rafa, metade da vida do jogador, enquanto que do outro lado nós temos as crias trocando contra a T-Solid, são muitos jogadores em treta, JV tomou a primeira bala, Krust tenta buscar, mas hoje não. Top quatro pra Falcons e temos três equipes. Exato, já tinha acabado todo o recurso do jogador ali, era impossível ele ficar de pé, um 2 veio muito difícil de ser feito, ainda tinham outros dois jogadores do lado de fora, então assim, fez o que deu, trabalhou bem, mas foi eliminado, agora é o top três, nove jogadores de pé, e eu acho que todo mundo já sabe onde está todo mundo, viu? Basicamente isso, e os passarinhos caindo vão dar kill pra T-S, a T-S agradece demais, Ricom é o primeiro abatido, Team Solid tem quatro vivos, e pode, ou melhor, pode tentar buscar aquele buia, olha essa safe, meu amigo, olha a rotação dessa safe, equipe da Team Solid vem bem posicionada, e as crias têm a mira na negativa, isso aqui, pode ser favorável, repulsor? Pode, pode ser muito favorável pra ela, só não pode se espotar tão rápido, porque se ela acabar dando um tirinho por ali, não conseguir o nocaute, ela vai se eliminar, mas parece que o pessoal da Team Solid já pegou essa informação, já vão pra cima, ela consegue roubar o primeiro, mas vai ser eliminada logo na sequência, superma garantindo aí essa eliminação, então Team Solid, olha, Team Solid tá aproveitando o restinho das tretas, viu? Exatamente, cara, e a Team Solid tá querendo e tá muito confiante pra buscar esse buia, e os crias tá por aqui, vem o Jota, na marcação, mandou a primeira bala, foi no peito do jogador da Team Solid, o GXX, o G, o GXX, nossa, esse aqui vai ser maravilhoso pro meu edição, tá? GXX e avançando também, ele tenta com os vivas lançadas, tem jogadores pela direita e o flanco perfeito do jogador dos crias, que é justamente o jogador, está um absurdo, está um debote com essa WM, Mano Max acertou a primeira granadinha, pode encaixar o jogador da TS, mas ele toma de volta também, tem que ficar esperto, e a TS vai observando, o Mano Max avançou pra cima do primeiro, que é o Super, Mano Max para a Guarabizomira, GXX, tenta buscar a informação, Mano Max rotou seu kit, mas também tem aquela, essa droga chata, tá? E o Mano Max, ele vai tentar buscar, vai lançando um atrás da outra, Churupa vem pela esquerda com ele, granada congelante, vai tirando bastante vida, Team Solid vem buscando pela direita, com três jogadores também, Churupa vai ficando muito roubado, ele pode ser o primeiro amatido, esse GXX avançou, o primeiro da equipe dos crias vai caindo, os crias sem três sobreviventes apenas, restam três do outro lado também, Team Solid vem buscando, JP é o último, praticamente, cinco de vida, ele consegue nocar o Thanos, e agora ficamos num 2x2, meu amigo, o jogo está equilibrado mais uma vez, GXX para, vai levantando seu companheiro, na verdade agora virou o 4x2, e os crias, meu Deus, o Churupa foi pra morte, restam quatro contra um apenas, a equipe dos crias pode tentar, mais o Mano Max é o alvo, todo mundo foi... Raíssa, por aqui, acaba tomando aquele balaço, não entendeu nada, tá no chão, Medusa vai tentar fazer o resgate, não sei, por enquanto não consegue, enquanto isso, os jogadores do Luan Revela vão se reposicionando ali pra fazer esse confronto contra duas outras equipes, Medusa trabalhando mais pela parte de baixo, enquanto isso, já temos nocaute pra cima do Denzel, Lívia também sendo eliminada, Luca na sequência, os crias vão dando trabalho por aqui, Luan Revela só fica com um jogador, e vai ter que sair, ele vai ter que ir embora, porque agora manter esse confronto pra ele não vale a pena. Hum, mas ele está indo pro perigo, repulsou a equipe da Fúria, já cercou literalmente o Cincy, só que nós temos as crias... Ah, foi pro love, top 2 de Luan Revela. Nossa, o pior é que aí o ano tem nem pra onde correr, porque na esquerda tem a antissocial, na direita tem a antissocial, na frente tem a antissocial, tá literalmente a antissocial cercada. Já vai ter um morro gigantesco, que não dá pra... Toma essa bala no meio da frestinha! Só que na sequência, duas balas na cabeça ali, derruba o jogador, olha, só tem um de pé. Enquanto isso, Mano Max acerta uma bela bala pra cima da JF, primeiro jogador tá no chão, segundo logra a sequência, granadinha pra tentar garantir a eliminação pra cima dele. Juruba vai tentar fazer o resgate ali, mas tá complicado. Temos a corrosiva no chão pra apalhar os gelzinhos. Enquanto isso, Juruba vai tentando garantir as eliminações, agora sim consegue. Situação delicadíssima. Lá do outro lado tem os crias trocando balas contra o Team Solid, vai tendo treta atrás de treta, viu, Dunk? Exato, e aqui não para, cara. Só que a equipe da JF tem apenas três jogadores, os crias têm dois. Eles estavam na vantagem numérica, perderam dois de besteira, e a equipe da JF com vantagem numérica nesse momento. Pegaram a eliminação pra cima do Juruba do nada. Oi, Team Solid? O quê? Outro sanduíche! Exatamente, mais um sanduíche, estão gostando. Vamos vendo o Recon no meio da janelinha ali, vai dando balas, conseguindo a primeira eliminação. Na verdade, não. Quem pegou foi o Thanos. E olha, a JF vai tentando devolver essas balas. O Mano Max vai trabalhando muito bem. Team Solid lá na parte de cima do morro vem atrapalhando todo mundo. O Mano Max, eles não conseguem sair daqui. Impossível. Só que olha lá, o X, X, X já tomou aquele balaço. O Recon garantindo. Foi pra cima, Tatsuya utilizou. Nossa, trabalhou bem o Streep. Conseguiu mais um nocaute. O Mano Max vai colocando de volta no jogo o seu companheiro. Vem granadinha pra cima dele, tirou muita vida, mas tá no jogo ainda. Recon vai tentando devolver. Mano Max trabalha muito bem. SMG em mãos. Muita bala pra cima da Team Solid. A Team Solid tá passando mal no 4v2. Olha o Mano Max. Consegue mais um nocaute, mas o Recon foi pro chão. A Team Solid pode ser eliminada por dois jogadores dos Crianes. É, meu amigo, é só pra... Agora só falta finalizar, porque não pode usar o novo futuro. E a Team Solid cai no top 10, Rebussu. Cada passo agora, o 6ix9ine, que todo mundo tem visão dele, hein? Todo mundo, cara. E aqui do outro lado... Nossa, que bala! Toma esse palaço do Mano Max! Trabalha muito bem. Os Crianes agora vão pra cima, aproveitando esse nocaute. O Wiggy revela, pode tomar essa pressão. O Recon foi pra cima, mas acabou sendo nocauteado. Enquanto isso, Mano Max vai trabalhando o Streepzinho. Coloca o Tatsuya pra funcionar. Vai pra cima, contudo, ele não quer saber. Ele não tem paciência. Mano Max acaba sendo nocauteado. Juruba vai dando suporte ali com seus companheiros, mas ele tá meio distante. Será que ele consegue, olha, perder dois jogadores nesse confronto, mas mesmo assim ainda conseguirem virar? Isso aí é os Crias. É os Crias, exatamente. E 14 kills, tá? Isso aqui não para. Opa, fúria no chão. Exato, a fúria sai! O gás vai ajudar eles. Cara, que loucura. Isso é Free Fire. Exato, só que olha só. Keyler já foi eliminado longe dos companheiros, então sem chance de voltar pro jogo. Mano Max vai dando bala no gelzinho. Enquanto isso, bateu aquela bala no capa. Doc tá no chão. Mano Max não para. Vai quebrando o gelzinho. Doc vai sendo finalizado. Só tem um jogador da Carré de pé. O outro tá nocauteado, mas ele conseguiu voltar pro jogo. Mas mesmo assim, o gás tá machucando, vai maltratando. O Jota acaba tomando balas ali pelo flanco. E ele precisa colocar o gelzinho pra sobreviver. Só que olha, ali complicou pra Carré. E pra sobreviver esse gás aí vai ser difícil, viu? Vai ser muito complicado, cara. E já tem mais um nocado. Agora só tem um vivo. Pelo visto é só um vivo. É o Royce contra o Mundo. E ele pode ser eliminado pela SEP. É, acho que ele não vai sobreviver ali. O gás tá machucando muito. Ele tá bem na beiradinha, mas o Mano Max já aproximou. Já aproveitou esse deslize e foi pra cima. E toma esse balaço. O Royce eliminado junto com a sua equipe. E agora entramos no nosso top 4. Dois jogadores de pé. Os seis de todas as equipes completíssimas. E a baguncinha vai começar. Na verdade, não. Temos aqui os crianças com dois jogadores a menos. E olha só. Larapsaico já foi tomando aquele balaço. Foi nocauteado. Só tem a Miri de pé. Coloca o gelzinho ali pra atrapalhar a movimentação da Falcons. Mas mesmo assim, sozinha, a situação fica bem delicada pra ela, viu? Tá difícil pra Miri aqui. Realmente vai tentar correr. Ainda foi pra cima do White pra ousar. E pode virar o jogo, hein? Exato. Colocou a doz em mão. Sobe pra cima. Tentou o primeiro nocaute. Mas acabou não conseguindo ali. Vai voltando pra dentro da casinha. Mas é muito gelzinho pra atrapalhar a movimentação. Ela vai ter que trancar essa escada. E assim acontece. Olha só. Ela pode aproveitar que vai rolando o confronto ali pelo lado de fora. Vai dando balas. Vai trabalhando muito bem. O Santos pode acabar caindo. Será que a Falcons vai tomar essa pressão da Miri? E olha só. Tá com 38 de vida. Ele teve que descer pra se curar. E a Miri sobreviveu, viu? Exato. O clutch tá sim ao alcance da Miri. Só que ela não tem nenhum recurso. Isso que complica demais, repossor. Não tem cura. Não tem granada. Não tem gelzinho ali. É só tentar dar linha na pipa. Tentar sair de perto do confronto. Mas ela acabou batendo de frente com a antissocial. A antissocial já percebeu a movimentação. Colocou a corrosiva pra atrapalhar os gelzinhos. Enquanto isso, o crush tomou muito dano. Metade da vida foi embora. A Miri ainda vai mantendo de pé. White coloca o gelzinho na porta. Ele vai atrapalhando a movimentação. A Miri conseguiu achar um cantinho aqui que não tem ninguém. Só que os crias tão aproximando. Tão chegando. As crias podem ser finalizadas, mas só... O quê? O quê? Calma. Ele não tinha visto? Agora sim, ela consegue o primeiro nocaute. Mas foi eliminado logo na sequência. Os crias conseguindo esse abate. Mas eu achei que eu ia sobreviver, cara. Cara, eu tava torcendo pra Miri. Eu não vou mentir, não. Mas que show da taça, viu? Ficou sozinha, mas foi eliminada. E agora é top 3. E a Falcons veio num posicionamento interessante. Só que os crias tá aqui do lado, repossor. Exato. Mas olha só o Santos. Abriu o pixel, foi nocauteado, teve que colocar gelzinho ali pra resgatar o companheiro. Enquanto isso, o JV acabou sendo eliminado logo na sequência. Tá no chão. Reicon vai pra cima pra tentar resgatar o companheiro. E consegue, utilizando bem o Tatsuya. Menorzinho. Pegando o pixelzinho ali, vai mantendo na janela. Se alguém aparecer nessa janelinha, vai tomar. Vai tomar aquele capa nervoso. O MNRC, né? O Nemanózinho que tá muito bem. Falcons caído no top 3. E agora, antissocial e crias. Exato. E o menorzinho conseguiu a eliminação. Foi o que eu falei. Apareceu e tomou. Vamos vendo. Antissocial contra crias. Mas o menorzinho não teve nem chance. Boa! Natalias Criat. Essa galera que tá jogando aqui agora é do grupo B e D. Perdão, do grupo C e D. Grupo A e B vai jogar já já. Você está acompanhando aqui. Do outro lado, nós temos a equipe da FURIA também trocando contra a Team Solid. Outra, outro. 4x4 muito sincera. Mas a Issa vai passando muito mal. A primeira jogadora da FURIA foi pro solo. A Issa fica ralfada também. Mas consegue o nocaute pra cima da equipe. O que que tá acontecendo, amiga? É trocação de todos os lados. E a Team Solid vai começando a sofrer. Tem as crias chegando também. Olha o primeiro indo pro chão. A Medusa vai sendo cobrada. Estão duas jogadoras da FURIA. Mas temos a MGL. Ela consegue trazer de volta. A Supermax foi pro chão. A equipe da Team Solid fica muito mal nesse momento. São três jogadoras da FURIA. Mas a Medusa é cobrada numa granada sensacional da Team Solid. Temos um 3x3 e um sanduíche também, repulsor. Exatamente. As crias estão aqui. Team Solid vindo pra cima. Só que a FURIA é muito agressiva. Não vai conseguir voltar bem pro jogo. A Raíssa não para. A Raíssa não para. GXX foi direto pro chão. Team Solid tem o primeiro jogador nocado. E a FURIA na trocação. São três equipes. Antes do céu vai margar no top 12 nesse momento. E a Team Solid tá sofrendo de... Olha o Thanos, cara. Tá literalmente exposto. Miranha foi utilizado. Raíssa vai tomando bala do outro lado. As crias começam a passar mal. Tem FURIA passando mal. Essa trocação está uma loucura, repulsor. Exato. E parece que a FURIA já vai começando ali a deixar uma das jogadoras mais distantes. Caso o confronto aqui dê errado, elas consigam voltar pro jogo. Mas olha a Deusa pegando uma bela eliminação pra sempre o Thanos ali que tava sendo resgatado pelo companheiro, viu? É, rapaz. O Fantasma do primeiro, Buia, vem pra cobrar. E é top 11 pra eles. Lux, ou melhor, a Crias chegando. Deus atenta. Mas é a primeira nocada. Lara, vem chegando na contenção pra levantar sua companheira também. A Mili faz a perfeita e elimina a MGL e as Crias levam a melhor. Já, já tá formado. Tem gelzinho aqui. O JV vai tentando sobreviver. Está difícil a situação dele. Nossa senhora. Muito complicado. Mas o Indy Revela botou o primeiro no chão. Mano, o Max eliminado. Restam três jogadores dos Crias. As Crias vêm na marcação também pra cima do Diego, que fica bem ralfado. Perde mais da metade da sua vida. JV vem pela esquerda. E as Crias vai cercando. Nossa senhora, cara. O Sanduíche formou. E quem é o... Quem tá sendo a carne? A equipe dos Crias. E tá sendo o paro pra todo mundo. JV vai pro chão. Mas o Ricon consegue cobrar. Lara, Mili vai caindo na sequência pro Churubi. E os Crias voltam ainda com dois jogadores. E eles não param. Tem o Santos chegando do outro lado por parte da equipe da Falcons. São dois Sanduíches formados. E o Rafa Fittis tomou. Olha os Crias tentando virar o jogo. Já parte pra cima do Rafa. Aí o Riu tá falando que ele errou o gancho. Chegou pra cima de todo mundo e ele foi pro chão. Juruba é o último vivo por parte dos Crias. Ele tá cercado. As Crias mandam bala pra cima dele. 30 de vida, Juruba. E aí? O top 8 pode vir pros Crias ou não? Que situação delicada, Ripo Sou. Exato. E olha, as Crias perderam ali três jogadoras. E depois voltaram rapidamente pro jogo. E já voltaram pra treta. Já pegando a eliminação. Só que olha, ficou só o Juruba de pé. O Ricon, ele perdeu o gancho. Ele errou o timing do gancho. E acabou passando por cima do container e caiu lá embaixo. E aí complicou a vida dele. Cara, complicou demais. Um errinho pode custar partida, né, cara? Exatamente. E é um errinho... Foi um errinho meio que besta. Bobinho até, né? Se a gente for parar pra pensar. Uma coisinha meio bem no... É, no detalhe. E o Juruba foi encontrado. Crias, top 8. E a... Olha, o Santos da Falcons tá sozinho também. De cada lado. E a JF com o Sexta, e que cercou muito bem. Cobrou o Jack. O primeiro da WJF, ela caiu. O segundo vai pro solo, rapazes. Vai tomando muito dano. São dois jogadores muito ralpados. Dio conseguiu derrubar pra cima do Del Rio. Está um vivo. E de revela caindo. E a JF varrendo metade do mapa. É, a JF veio nervosíssima nesse confronto. Tinha jogador dando o suporte à média distância ali. Eles foram pra cima pra cobrar. Não deixaram barato. Agora a Isa vai sendo pego ali no meio do caminho. O Pepão pegando essa eliminação. 25 eliminações pra JF. Que loucura. E agora são as crias contra eles. Vamos ver o que elas vão aprontar. Porque os meninos estão animadíssimos. Nossa senhora. E o Sabekin já encontrou a primeira. Foi a Mili. Vai direto pro lobby. Aí complica demais. As crias com três sobreviventes apenas. E a Mili vem sendo o alvo do Sabekin. Que já está, inclusive, pegando a kill. Já finalizou 26 eliminações. Que partida é essa da JF. E quebra recordes. A equipe das crias tem três jogadoras apenas. Deusa, Lívia e Lara. E a Lívia já foi informada. Tem jogador de JF na esquerda. Na direita também. Ela está cercada. Tem sua companheira Lara aqui do lado. São quatro jogadoras agora. O que está acontecendo aqui? Voltou. Foi todo mundo. É 4v4 formado mais uma vez. A JF não para. Está indo pra cima da equipe das crias que não encontra espaço pra correr. A JF toma controle do mapa, literalmente, desse centro de safe. Gil fica roubado. Liga também. A equipe das crias ainda segurando com a Lara. E o gás está apertando. Essa trocação vai demorar talvez um tempo, hein? Exatamente. Olha, lá do outro lado a Deusa foi pega ali. O jogador está no chão. Mas ainda assim a Lara vai conseguir dar o suporte. Mas está numa situação delicada. Nossa senhora, Lívia. São dois jogadores chegando pra cima dela. Pelo amor de Deus. A Lívia devolveu pra cima de um. E na sequência caiu o jogador da JF. Agora a Miriam está contra todo mundo. Acertou o Gil. E o Botão no chão finalizou o jogador. Vem puxando na sequência o W. Mas hoje não. O Leonardo Lara não estava tão bem assim nas duas primeiras quedas. Mas em uma única queda ele se enfocou. Aqui já vai ter confronto no início. Vai ter quebra de calco, com certeza. E já tem a Loan revela com o Lucasinho no chão. E o Denzel também logra a sequência. O Krauk vai tentando devolver ali as varinhas. Mas essa situação está bem complicada. Colocou mão de mãos. Foi pra cima o Gilzinho no strafe. Vai bem trabalhado. Aí o Wan toma uma pressãozinha de volta. Mas o Lucasinho acabou sendo eliminado. O Denzel. E ainda não foi resgatado por ninguém. O Krauk ficou bem ralfado por aqui. Começou pegado, Dunk. Meu Deus do céu. Eu estou adorando este início de partida. É o Wan e Deus estrocando. Meu Deus. É o melhor. O Luan revela, né? Só que só tem um cinci vivo. Ele encontrou a lojinha e vai trazer todo mundo de volta. Conseguiu. 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 Conseguiu mais ou menos. O Krauk não voltou. Só que o Raul já acabou sendo encontrado por ali. E já foi eliminado logo na sequência. Mas olha, o Luan revela. Vai conseguir sobreviver. Mas foi por muito pouco, viu, Dunk. Opa. Aí o Wan acabou encontrando aqui o Round 2. Na tela. E olha só. Já começam esse confronto aqui contra a Falcon. Já temos a eliminação confirmadíssima para cima de um dos jogadores da Iwan. E olha, a Falcon veio agressiva para cima, viu? Agressiva demais, tá, cara? E já já nós teremos o Round 3. O Team Solid foi aproximar, mas o DC já tomou aquele balaço. E ele vai... Não sei se ele vai ser resgatado ou não, mas foi. Foi sim. A Team Solid aproximou usando ali o Tatsu e usando o Gialzinho. E olha, será que vai dar bom isso aqui para a Team Solid? Não sei. Só sei que o Thanos já vai sendo nocauteado. Eliminação por enquanto não veio. Ele vai fazendo o straight aqui o GX para tentar garantir as eliminações para cima dos jogadores da JF. Mas o GX está com pressão para cima dele. Thanos foi resgatado, nada de vida. Eliminação confirmadíssima para cima do GX. Enquanto isso, ele vai se curando. Já pegou a informação ali que tem jogador flanqueando. Enquanto isso, o XX acaba tomando essa pressãozinha. Superma. Vai dando balas. SMG em mãos. Vai tentando trabalhar o Gialzinho por ali. Ele vai conseguindo pegar um cover. Mas olha que situação delicada vai ficando para a JF. Que tem jogador nocauteado. Mas já tem por isso. Acontece. Supermax está no chão. Só tem dois jogadores de pé. O CSIS vai dando balas. O Misterioso ali vai tentando trabalhar. Ele está bem ralfado. Está nocauteado. O Thanos sobrevivendo. Antissocial. Antissocial não está conseguindo trabalhar com precisão. Enquanto isso, a Lara. Olha, tentou a primeira balinha. Não conectou. A devolução veio rápido. Ela está no chão. A situação complica para as jogadoras das crias. Antissocial. Tem que dar linha na pipa. As crias voltam para o jogo insanamente ali. Derrubando todo mundo. E olha, ou é linha na pipa ou é lobby. Aí escolhe, né? É, então. Ou dar linha na pipa ou vai para o lobby. Porque a situação é crítica. E a equipe dos crias com 10 eliminações. Só que tem muito mais. O quê? As crias saíram de um confronto. E já entraram em outro. Que ou as crias foram para cima. O Reiko acaba caindo. Juroba vai fazendo resgate. Mas as crias foram pressionadas. Zamilio agora vai dando balas a longa distância. Até acertou alguma ali. Vai voltando a deusa para o jogo. Mas olha, sair de um confronto e já cair em outro é complicado. Mas elas conseguiram defender muito bem o seu posicionamento, viu? O cara tentará até o final. Mas olha, doutorado, o que é isso, Robson? Mais uma equipe chegando por aqui. A Fúria agora que vem trocando essas balas. Raíssa está eliminada. MGM também logo na sequência. Medusa vai ficando de pé ali para dar suporte para sua companheira. Mas está complicado. E olha, ela revela. Vai tentando pegar a informação ali dos jogadores da KR. O Royce. Está meio escondido. Ele está no cover. Mas o Krauk vai para cima para tentar garantir a eliminação. E já consegue. Só que olha, a KR aqui vai ser pressionada pelo Sainz. Exato. Sim, se ele está aqui encostando já. O jogador está muito confiante. O Denzel já caiu primeiro. Mas a KR está muito... Nossa senhora. O jogo está virando. Exato. O Royce deu balas ali para cima. O Denzel conseguiu o nocaute. Mas ele tomou uma pedrada no cap. Ele teve que recuar. Só que agora o Lucasinho vai para cima. A equipe da Lone Revela está tentando trabalhar ali. O que não trabalharam nas últimas quedas. E olha, só a eliminação vai vindo na sequência. O Royce não deu tempo de fazer nada. Denzel está no chão. Mas ele vai ser resgatado pelo companheiro. O Krauk ali está fazendo um belíssimo trabalho de suporte para ele. Ele vai aproximando. Vai aproveitando dos gelzinhos que já estavam por ali para tentar fazer essa passagem. Enquanto isso, o Y acaba caindo. A KR vai tomando pressão para a Lone Revela. E vão passando mal. Vão passando mal. Seguiu e acabou sendo finalizada. Olha aí. Conseguiu sim. Conseguiu sim. Conseguiu, mas não. Elas caíram exatamente no spot da JF. A JF só aproveitou daqui. Não perdoa, né, cara? É a JF. Está confiante. Está vindo bem. Quarta partida. Eles não param de pegar aqui as kills. E os crias do outro lado pegando muito abate também. 14 eliminações somadas. Antissocial com apenas um vivo. Uma queda literalmente quente, tá, o Ripsor? Do início ao fim, né? Sim. Quer dizer, ainda não chegamos no fim, mas do início até agora. No meio dos confrontos ali, voltando para o jogo e pegando muitas eliminações. Então, quero ver como é que essa equipe vai ficar no finalzinho da partida. E olha só, mais um confronto acontecendo. Vamos vendo. Os crias foram para cima com tudo. Para cima da JF. O Pepão já toma aquele balaço. Está no chão. Tem mais um jogador nocauteado por ali. Os crias, então, tem montagem numérica. A JF vai pegando informação, vai dando balas para cima do Juruba. O Juruba ficou um pouquinho mal posicionado ali, mas ele já se recompõe. Enquanto isso, já tem mais um jogador nocauteado. O Gil, ele vai sendo eliminado. Quem foi eliminado foi o Rafa. A situação complica. A JF pode ser eliminada a qualquer momento. O 6-9, o único jogador de pé. O Juruba já vai para cima. Vai trabalhando bem o strepizinho daquele jump shot. Está lá, Jake. Eliminado a JF, que vem de um Booyah. E vão caindo agora na quinta colocação. É, rapaz. O fantasminha do Booyah foi lá e cobrou a equipe da JF, que pega um top 5 na... Olha não, meu amigo. Vamos vendo agora aí. Lona Rivera só marcando esse posicionamento. Eles estão bem posicionados na safe. Não tem... Olha, inclusive, a antissocial, que só tinha um jogador ali, acabou sendo eliminada. Então entramos no nosso top 3 dos jogadores de pé. E o Recon parece que já pegou informação ali. Eles já estão na mesma casinha. Os crias, então, já vão trocando umas balas, viu? Exato, cara. Olha aqui os crias. Mas é uma situação delicada, porque assim, beleza. Aqui está na longa distância. Só que a equipe das crias marcam muito bem, porque os crias estão no gás. Vão sofrer bastante, muito dano. Esse gás até que dá uma machucadinha. E é top 3, né, meu querido Reconso? Então, top 3, ninguém pode errar. Não, e a vantagem aqui do posicionamento das crias é muito favorável. Muito superior. É muito melhor. Então, para pegar os jogadores ainda do gás ali, vai ser delicada essa situação. Vai ser difícil passar nesse meio do aberto. E aberto, não tem cobre algum. Vai ter que trabalhar com gelzinho ali. Mas olha, a devolução vai acontecendo. Recon pegou o pixel. A longa distância vai dando balas. Mas parece que não acertou nada. Enquanto isso, o Krauk pegando informação. O JV pega a eliminação para cima de uma das jogadoras das crias ali. Olha, esse abate foi roubado, viu? Literalmente. Literalmente roubado. E é isso, cara. Tem que levar uma eliminação mesmo. Crias com 21 abates. As crias não conseguem entrar na safe. Você está tomando bala dos dois lados. Exato. Denzel também já foi pego ali logo na sequência. Os crias acham o espaço para poderem se movimentar. Utilizam ali das suas habilidades para pegarem o cover. Então, eles conseguem fazer quase que o impossível aqui. E estão bem posicionados na zona segura. Opa, e o pixel do JV é bom, hein? E esse vem... E toma esse balaço no capa. 1.300 de dano. Ele caiu 12 vezes ali agora. Literalmente, cara. Cai 12 vezes, vai direto para o chão. Só que não foi finalizado, né? Isso é bom. Mas a equipe dos crias muito confiante, né? Repulsou. O que é isso, cara? Que queda. 22 abates. Está bem posicionada. Está ali do ladinho da safe. A equipe da Lua revela se encontrando em uma situação muito crítica. Na verdade, até que interessante. É o jogador de atrás. Quem está ali? Isso. É o Lucasinho, né? É o Lucasinho? Ele está sozinho ali. Eu não sei se os jogadores da Lua revela pegaram essa informação, hein? Então. Só que assim, o posicionamento das crias também é bom, cara. Quer dizer... Será que elas vão conseguir? Olha... E vai chegar na Deus. Vão cair no pé da Lua revela. A Lara já foi ali, mas... Ela se arriscou um pouquinho mais. Colocou o gelzinho. Vai se trancando. Agora trabalhando no strength para tentar sobreviver. Mas a pressão para cima dela é alta. Ela já vai sendo finalizada. Só tem uma jogadora de pé das crias. Será que ela vai sobreviver? A Deusa. O Krauk já pegou informação. Já vai indo atrás. Denzel. Eles não querem sair da casinha. Porque está na safe, o Dunk. Sim, exato. Não querem abandonar esse posicionamento. E o posicionamento do Sims também é muito bom. Ele pode pegar uma aqui para cima do Jota que está sendo suporte. A Deusa almejada. Exato. Ela vai sendo pressionada. Coloca mais um gelzinho para sobreviver. 34 de vida. A Granada no pé. Pode garantir a eliminação. E está lá. Deusa finalizada. Ficamos agora com o Luan revela versus os crias. Quem será que leva? Recon vai dando balas. A Granadinha vai cantando para cima dos jogadores. Ele vai trabalhando agora o strepizinho. Tem que trocar de arma. Tem que ir para cima. Só que os crias ali vão colocando muita pressão para cima. Nossa. Luan revela. Olha o Manu Max. Vai tentando trabalhar aquela movimentação. Coloca duas em mãos. Ele vai jogando de um lado para o outro. Um jump shot para cima dos jogadores. Mas ele por enquanto não consegue conectar. Situação bem delicadíssima. E olha só o Manu Max. Colocou o gelzinho. Vai trabalhando muito bem. O Krauk perdeu metade das suas mãos de vida. O Jota vai ter nocauteado. O Krauk logra a sequência. O Sins também vai caindo. Não teve jeito. Luan revela. Puta no chão. Os crias. Vem para mais um. Sendo soberana na primeira colocação. Seguido de AJF. As crias e antissocial. A Lívia já pegou até a informação da jogadora. A Mili já se apareceu. Ficou exposta. E a Lívia. Nossa senhora. Não deixa a Sarita nem rodar o kit. Vai zate. Aí não dá. Aí não dá. Foi direto para ser eliminada. E a Crias com três kills. Exato. Ela foi tentar dar o suporte ali para a companheira. Tentar fazer alguma coisa. Mas já foi surpreendida. A Lívia. Muito rápida a movimentação. Utilizando bem ali sua habilidade para chegar perto. A jogadora nem percebeu que ela estava lá na hora. Que ela olhou para a janela. Tomou bala. Meu Deus. E agora aqui. Olha isso aqui. Misterioso da Team Solid contra a Dock. Jogadora da Terronet. Melhor da KR, né? É a equipe da KR que está por aqui. Porém, Team Solid abriu. Dock vai tomando dano. Na verdade, as balas vão sendo. Tem que ter empinadeira para todo lado. E o Misterioso tenta a Dock. O que é isso? Doze e velha cantando. E o primeiro foi para o chão. Enquanto que nós temos uma E1 acirrada. O melhor. Muito importante. Muito confiante para cima da KR que está tomando bala. Para cima da Team Solid também. Temos a Luan Marinho. Ou melhor, Luan Revela partindo. Olha isso, cara. Já voltou os quatro jogadores. Mas a equipe da FURIA está muito confiante. MGL. O que é isso? Botou o jogador da equipe da Luan Revela no chão. Tem o Kralt tentando sobreviver. Está no chão agora nocado. Restam dois jogadores da Luan Revela. E a Isa está partindo, hein? E se encostou. Pode tomar dano, sim. Nossa. Que movimentação. Bota a jogadora da FURIA do chão que não consegue trazer de volta ninguém, mano. O Max exposto. Venceu. Vai cobrando ele também. Os crias encostam. E do nada a trocação começou com as crias. E agora vai terminar com os crias. Exatamente. Olha que bala para cima do mano do Max. Mas olha... Vamos vendo. O Falcon está aí ainda no meio do gás tentando sobreviver. Tem que pedir música. E eu falo e ainda digo outra coisa, tá, cara? Olha, 11 equipes e uma queda atípica. Ninguém caiu com oito em oito minutos e meio dela, tá? Aí só foi comentar. Crias top 11. E mais uma equipe caindo também. Eu não vou mais falar nada, viu, Ripsor? Falou, acontece, né? É. Tem para onde correr. Botou o gelinho, mas os jogadores e pela esquerda também. É a antissocial sofrendo contra todo mundo da E1. Volta para o lobby antissocial. E aqui é 4v4 sincero. É, meu amigo. Tinha que terminar a queda desse jeito. Eu, o Wan, com 12 eliminações. Mas a AJF está vindo muito forte, hein? Muitas kills. E o senhor não me pegou no fogo. E eles vêm agressivos. Já conseguiu no acaro primeiro. Sabe quem vai tomando na devolução. Pefão consegue levar dois jogadores. Que jogadaça. Dolem fica sozinho contra todo mundo. Tudo ou nada, agora. Bem, em todos os critérios. É igual, é idêntico. Ou produção. São as granadas, mas elas estão lichadas. 4x3 pode dar melhor para a TS também. Exato. Vai vindo aqui a corrosiva para tirar esses rialzinhos que estão sendo colocados. Já tem um nocaute acontecendo. Sabe quem já foi finalizado pelo misterioso. A Tzinsorid vai colocando pressão. Ficou com nada de vida, mas ele vai se recuperando. Mas mesmo assim, o nocaute acontece. Thanos vai dando suporte. GX está no chão. Ele vai tentando fazer o streifizinho para o senhor. Passou 12 em mãos. Um jump shot muito bem executado. Pepão vai sendo eliminado. O misterioso logo na sequência vai caindo. O GX tem que voltar seu companheiro para o jogo. Porque esse Tzinsorid pode ser completamente eliminado. Ele vai pegando o pezinho. Vai dando balas por cima do gelo. Enquanto isso, do outro lado, o One vai trocando balas contra o Witch. Revela. Só que o GX, olha só. Pezinho para o companheiro. Granada no pé do 6ix9ine. Ele vai sendo nocauteado eliminado. A Tzinsorid volta muito bem para o jogo, Dunk. Puro trabalho. Não deixou barato, não. Mas agora é antissocial e crias. Exato. Antissocial e crias. Já tem o MRC no chão. Já foi finalizado. A vantagem numérica acontece. Balas ali no meio do gelzinho para tentar quebrar. Tentar pegar esse pixel. São dois jogadores a menos para o antissocial. VN vai tentando devolver. E olha esse balaço para cima do trem. Eliminação já acontece. JV está muito bem posicionado. Os crias dominam essa área de Factory. E está lá. Eles pegaram sua quinta eliminação na partida. A fábrica é dos crias. Essa sexta partida está insana demais. Falcons agora partindo para cima da Ewan. E a trocação não para. Repulsou. Opa, olha só. O Santos passou direto. O jogador estava no cantinho. Eles não perceberam. Agora sim. Ele dá aquela olhada. Ele não segue o nocaute. Eliminação. Está vindo logo na sequência. A Ewan vem dando trabalho para a Falcon aqui. Mas a Falcon consegue se recuperar. E olha como que ele ficou escondido ali. Eu não sei. Mas passaram direto. Mas olha. A Ewan sobrevive ainda. Sim. Tem um fake no jogo ainda. É. Tem um fake ali sobrevivendo no detalhe. Mas que jogadaça do Santos. Cara. O que é isso? Esse aqui não para. É o Indy Rebelo. Agora contra a Team Solid. Repulsou. Bebe a golola, irmão. Exato. A Team Solid veio para cima com tudo. GX vai dando balas. A 12 vai cantando. São três jogadores nocauteados. Mas a Team Solid levando a melhor. Nesse confronto a curta distância. Estava todo mundo juntinho. Só que tem que tomar cuidado. Porque eu vi que tinha equipe ali perto. Então pode tomar um ruchadão. Pode tomar aquele round two. Exato. Mas olha o Mano Max também. Está até bem posicionado. Isso aqui pode custar caro para a equipe dos crias. Tudo bem. É ele que é o cavalo, né? É ele que é o cavalo. Isso aí. A Falcons ali movimentando para cima dos crias. Rapaziada. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Que já estamos quase batendo uma meta. Viu, Dunk? Ô, delícia. Rapaziada. Se inscreve. Faltam aqui. 300. Mais 300. Fala 300. É. Bota 300 aí na transmissão, meu amigo. Bota o like. Deixa o like. E se inscreve no nosso canal aqui da Lidão Maratão. Porque as trocações elas não param. Falcons que um jogador não detalhe. Mano Max, olha o cavalo aí. Exato. O Santos ficou com nada de vida. Mano Max acaba caindo. O Juruba também logrou a sequência. O JV está no chão. Só tem o Rickon de pé. A Falcons volta para o jogo de uma maneira excepcional. Só que o menor acabou sendo encontrado. O Rickon dando balas. Conseguiu acertar o capa do jogador. Eliminação. Logra a sequência. Um V3. Vai ter que trabalhar no clutch. O Rickon. Será que consegue? Ele já pega informação. Ele ia tentar esse jump shot. Mas acabou não conseguindo. O Gelzinho vai atrapalhando. O White se movimentando. Indo em direção ali. A safe. E olha. O Rickon um V1 porque o gás atrapalhou tudo e todos. Mas o que que aconteceu? Os crias foram para cima com tudo. E acabaram sendo pressionados. Confiaram demais. E pelo que a gente percebe também é que o Rickon não tinha a visão dos outros jogadores. Impressionante. E aqui agora nós temos um top 7. Tínhamos um top 2 até 10 minutos de partida. Agora 5 já se foram. 7 equipes restantes. E a KR muito bem na partida. Olha isso. Eles não apareceram tanto assim. O Royce e o Kehler têm duas eliminações. Os jogadores somando. Falcons vem caído na sequência. O que que tá acontecendo aqui? A Falcons voltou pro jogo. Já foram eliminados ali. Não deu nem tempo de beber uma água. E olha só a Sarita. Tá marcada. A Team Solid vem pra cima. A Guaritinha é complicado sair daqui. Toma. É complicadíssimo. Tá eliminada. E olha. Que jogo é esse? Essa safezinha aí maltratando. E olha o Gil. Que pedrada pra cima do Gil. O AJF que acabou de eliminar a Falcons. Vai tomando essa pressãozinha das crias. Tem demais. Nossa senhora. Que isso. A Deus utilizou da habilidade. Foi pra cima. Doze bateu na cara. Na verdade é Sniper. Conseguindo o belíssimo nocaute. Só que a Camille acabou sendo pressionada ali nas costinhas. Foi nocauteada. A eliminação tá vindo logo na sequência. Sabe King? Garantindo esse abate. Não conseguiram dar esse suporte ali com precisão. Mas a CAE tá nas costas. A AJF pode ser eliminada a qualquer momento, Dunk. Exatamente. Sabe King e 6ix9ine. São dois jogadores contra quatro. Primeiro o jacarinho. Exatamente. Só tem o 6ix9ine de pé. Ele vai tentar fazer um strepezinho com o gelzinho. Vai sobrevivendo. Mas são duas equipes. É um sanduíche de 6ix9ine. Será que ele vai sobreviver? Aqui a probabilidade é muito baixa. Ele consegue o primeiro nocaute. Ficou com nove de vida e foi abatido logo na sequência. Volta pro jogo, Dunk. Mas o confronto agora é contra as crias. Exato. É contra as crias. Tem duas jogadoras também. Elas estão bem posicionadas na safe até. A equipe da KR vai ter que apressar um pouco o seu caminhado. Porque a safe está se movimentando. Tem a T-Solid muito bem posicionada. As crias vão dando pressão pra cima da KR. São dois no chão. O Kehler a longa distância. Vai tentando acertar. Mas o gelzinho vai atrapalhando. E Floncer vai caindo. Só tem o Kehler de pé. As crias vão colocando pressão pra cima da KR. Pode acabar com o jogo deles. Lembrando que elas estão em duo, Dunk. Exato. E estão dando um trabalho sensacional. Deus e Lárenda de pé. Oito eliminações somadas pra elas. E elas vão segurando. Vão perdurando. Estão dentro da safe também. Exato. Mas a T-Solid acabou escutando essa trocação. Eles vão pra cima. A Deusa vai dando aquela olhadinha ali. Vai dando aquele jumpzinho pra tentar pegar um pixel. Já tem chuva de granadas pra cima da KR. Eles que vão tomando aquele sanduíche da T-Solid. A movimentação vai acontecendo. Kehler precisa se reposicionar. Vai tentar acertar aquela primeira bala. Até não conseguiu. Vai pro chão. Royce vai tentar dar o suporte. Mas situação é complicada. Já terminação pra Senhora Lara. A equipe das crias vão perdendo os jogadores. E vão sendo eliminadas na quarta colocação. Já tem a corrosiva pra tirar esse tanto de gelzinho. Porque a T-Solid vem pra cima. A Elotrain tá paradinha. Só esperando o momento certo pra aparecer. A T-Solid tá dominando essa queda. A T-Solid vem pra cima. Contudo, o misterioso vai dando balas pra cima de todo mundo. Max vai caindo. Vai sendo colocada de volta no jogo. Enquanto isso, a movimentação lá do outro lado da Elotrain. Vem pra cima da T-Solid. Será que ela vai conseguir trabalhar esse clutch? É um V4. Mas a probabilidade é da T-Solid. Garantir esse buia. Exato, a vantagem numérica pode custar caro, né? Claro, pra Elotrain. Mas a Elotrain, olha, tem um mérito absurdo, tá? Segurou o top 4 e agora tá no top 2. Exato. E tá exposta. Mas a T-Solid pode pegar essa kill e foi avistada. Ela deu uma balinha pra cima. O Thanos acertou, saca, agora. Vão marcando posicionamento. Já vão vindo pra cima com tudo. Eles sabem que tá na vantagem numérica. A Elotrain vai tentar trabalhar esse clutch. Ela já coloca o primeiro gelzinho pra tentar fazer o straight. Pra colocar o primeiro no chão. Será que consegue 35 de vida? Ela se trancou. E aí